Érico Boa noite, tio Chico Boa Meu nome é Ricardo, sou aqui de Paulo Afonso, Bahia Rapaz, é o seguinte, eu tô com vontade de comprar uma CB500 carburada Essa que eu quero comprar, uma 2000 O que é que você me disse sobre essa moto em pleno 2021? Vale a pena? Que eu não a conheço, né? Mas eu vi uma, me apaixonei, mas... Alguns criticam, outros elogiam, né? Mas por vossa excelência ser um mestre da sabedoria Conhecedor da motocicleta Tem como amigo me dar uma sugestão aí? Boa noite, seu lascado Um abraço Um beijo, meu querido Érico, é o seguinte Se você é um colecionador Se você quer ter uma moto pra curtir Sair, dar uns rolezinhos Essa moto pode ser uma boa opção Se você conseguir uma moto impecável Não é meia boca Tipo, ah, precisa consertar isso, tá quebrado essa parte Esse painel tá quebrado A parte do lado tá quebrada Não vá nessa, cara, que você vai se lascar Primeiro que não tem painel dessa pra moto pra vender Saiu de linha há mais de 20 anos Então, não vá nessa Se tiver a moto toda capengada Ou com alguma coisa quebrada Fuja Se a moto estiver impecável Sem nada quebrado Nem um risquinho Aí a gente começa a conversar E eu só recomendo assim Se você tiver um bom mecânico pra poder avaliar se a moto tá boa Compre Se a moto estiver impecável Compre Mas Com a condição de que você faça rolê com essa moto Rolezinho Vai lá Pega a rodovia Vai passear Vai sentir A moto Essa moto é um espetáculo Tá É uma moto de prazer Hoje é uma moto de prazer Agora Se você quer uma moto pra ir todo dia No batidão Vai pro trabalho Volta Trânsito Vai e volta Trabalho Quer economia Esquece, velho Essa moto não é pra isso Essa moto é só pra se divertir É uma moto velha Velha Moto velha Moto velha é da dor de cabeça Tem gente que fica nervoso Não é A minha é maravilhosa A minha faz 20 km por litro Mentira A moto faz 15 18 no máximo Quem faz 20 é na rodovia E botando o carburador bem afinadinho Porque tem mecânico bom Ou o próprio cara vai lá e mexe Porque tem saco pra isso Então assim Moto velha requer manutenção preventiva constante Moto velha não tem peça às vezes pra comprar Moto velha é cara de manter Moto velha consome muito Então se você quer uma moto pra dar o prazer pra você de rodar Rodar no ACB500 Carburada que é maravilhosa Essa moto é espetáculo Se joga Mas se você quer uma moto pra rodar todo dia Todo dia Tendo Economia Visando economia Visando consumo eficiente Esquece cara Esquece essa moto Ela não é pra você Compre um ACB500F Que vai lhe dar mais economia Moto injetada Moto nova Vai lhe dar menos manutenção Eu digo isso com conhecimento de causas Eu tive um monte de moto velha E rodava com essas motos velhas No trânsito todo dia São boas? São duráveis? São? São mais duráveis do que as motos de hoje? Mas não tenha dúvida que sim É muito mais durável São motos que não se fabricam mais Como antes As motos de hoje Não tem a mesma durabilidade E qualidade construtiva Do que as de antes Mas Não é eficiente Não é barata Vai ter gente dizendo É barato Porque a minha faz Tá bom Tá bom Você vai pegar Tem gente que fica com raiva de mim Porque eu digo A verdade sobre moto velha E eu tenho uma responsabilidade Com as pessoas Aí eu digo pra você Não compra aí e realiza E aí eu não penso nos pormenores Quais são os pormenores? São essas duas situações Você quer usar pra ir pro trabalho? Pra ter economia? Porque vamos pensar gente O cara desse vai pagar Sei lá Quinze mil na moto dessa? Dinheiro suado? Quinze mil suado? Pro cara usar todo dia E se lascar Ter um consumo de combustível alto Porque é Não pode deixar a moto parada Porque o carburador Se deixar muito tempo A cuba com gasolina Vira geleca E você vai ter que limpar O carburador toda hora Se a moto tiver algum BO Porque a moto velha Quantas pessoas foram donas Dessa moto? Se você não tiver um bom mecânico Pra avaliar isso Você tá lascado velho Então eu tenho que pensar também Na outra situação Bom Você é um entusiasta Gosta de moto antiga Teve um sonho De ter essa moto Na juventude Ou mais velho Quer que seja Na fase de 20, 30 anos E quer realizar Sabendo que é uma moto cara Achou uma moto em bom estado Em excelente estado Que é o que eu acho melhor Tem mecânico Quer uma moto dessa Para realizar Velho Realiza Compra Faz A moto não tem ponto negativo Em si A CB500 Carburada Mas é uma moto Específica Para pessoas entusiastas Não é para quem quer Moto por batidão Dia a dia Que fique claro isso É melhor pegar uma moto nova Melhor pegar uma moto contemporânea Uma moto que você tem peça ali Que vai achar Uma moto injetada Uma moto que tá lá Tem um ECU que vai Equalizar melhor A injeção De acordo com Com combustível Inclusive Então é muito melhor Então ao invés de você pegar 15 mil Para pegar uma moto dessa Para ir para o batidão dia a dia Você pega os 15 Da entrada na CB500F Que é uma moto atualizada E que faz jus Ao nome CB500 Então é isso Eu acho que Moto velha Tem que se pensar muito Nessas questões Que eu citei Antes de comprar Antes de comprar Antes de comprar Para que o curso